Não, não há nada contra ti, não há lutas a vencer, o universo quer te libertar. Não, não há nada a temer, não existe a solidão, basta ouvir seu coração mandar. E seguir sem pensar. Gaspa, meu grande mestre, você apareceu na minha vida no momento que eu mais precisei. Eu estava tão perdida e você me mostrou que o grande caminho é o caminho da autoresponsabilidade e do amor. Por isso, hoje, todos nós, filhos da sua companhia, estamos aqui para agradecer em forma de música, em forma desse mantra, tudo que você fez por nós. A gente está esperando você voltar para a sua sala de aula. E quando aquela sala encher de gente, você pode ter certeza que você irá reencontrar todos nós desse vídeo lá. Para te aplaudir de pé nos seus ensinamentos maravilhosos da vida. Eu te vejo forte, alegre, feliz, meu eterno e grande mestre. Todos nós te amamos. Bom dia, Luiz. Aqui é a Sônia Roseira, você conhece? Nós somos do Boá, né Luiz? Estou aqui vibrando, energizando, enviando todas as noites meu ectoplasma, meu magnetismo, para ajudar a retirar todas as placas. Te amo, viu, meu amor? Bom dia. Oi, Luiz. Eu te vejo forte, eu te vejo saudável, eu te vejo feliz. Eu te amo. Oi, Gáspa, mestre querido. Gratidão eterna por você. Eu te vejo muito forte, muito feliz, muito saudável, alegre. e muito disposto. Te amo de montão. Um beijo grande. Olá, Luiz. Te vejo saudável, alegre, forte e feliz. Olá, hein? Te aguardo para o workshop na piscina. Você lembra da Roda da Fortuna? Gratidão, um beijão. Mestre, eu também como integrante da Companhia das Luzes, te vejo forte, te vejo saudável, te vejo feliz. Eu te amo. Um beijo bem carinhoso, meu querido mestre. Gasparetto, meu querido, aqui quem fala é a Hebe Camargo, na pele da atriz Débora Reis. Você lembra da atriz Débora Reis, que fez Pion, a sua peça? É, olha, a gente está aqui para te dizer o quanto você é amado. A minha peça está começando, olha, Hebe Musical, estou aqui no camarim para dizer o quanto que eu te amo. Você é meu amigo, meu melhor amigo. Eu escuto a sua voz lá em casa, e não tem como não te ver um homem para sempre, lindo, brilhante, saudável, bailarino, artista. Eu te amo tanto, eu queria que você soubesse disso. Você é um gato, e se eu pudesse eu casava com você, mas você nunca gostou de loiras, né? Eu acho uma pena, porque eu sou apaixonada por você. Um beijo enorme no seu coração, no seu corpo todo. Te amo. Gaspar, queria te dizer que você é uma pessoa iluminada, você transforma milhares de pessoas, você transformou minha vida, eu divido minha vida entre antes de conhecer o Gaspar, depois de conhecer o Gaspar. Adoro seu estilo, adoro suas chineladas, que acho que você não deve mudar, porque esse é seu jeitão, é o jeito de você passar afeto para a gente. Eu quero dizer que eu te considero meu mestre. E eu te vejo nesse momento como você verdadeiramente é firme, forte, altivo. Vejo você com todo o brilho do seu espírito, todo o seu esplendor, com muita força, com muita saúde. Força, amigo. Força, meu mestre. Gaspar, eu te vejo forte, te vejo lindo, te vejo feliz, te vejo radiante. Eu te amo. Muita gratidão por tudo. Oi, Gaspar, querido. Eu sou o Gema. Nós começamos juntos na companhia em 2005, no espetáculo Faça Dar Certo. De lá pra cá, eu não desci mais do palco. E todos os dias eu coloco você naquele palco, iluminado. Não só pelas luzes do teatro, mas pelas luzes de todo o universo. Sabe por quê? Porque eu te vejo forte, eu te vejo feliz, eu te vejo saudável. Gratidão. E que a força das águas leve embora toda a escuridão. Beijo no seu coração. Tchau. Salve, Luiz. Eu vejo você sentindo todo o seu amor crescendo, se multiplicando e transbordando todos os poros de todos os seus corpos. Fluindo e transmutando cada canal seu. Porque assim a luz se faz. Luz ferro. Fica na companhia das luzes, tá? Fica. Eu te amo do fundo do meu coração. Gratidão por tudo, mestre. Eu vejo você. Oi, Gaspa, meu mestre, meu guru, meu querido. Eu tenho uma gratidão externa por tudo que você me ensinou. E hoje eu tô aqui, ó, na frente do seu capelinho. E eu te vejo saudável, eu te vejo forte, eu te vejo feliz. Dando chinelada em todo mundo, um monte de puxão de orelha. E dando muita risada. Eu te amo. Tudo continua, no brilho da lua sem fim. Tudo sempre acaba, no tempo que apaga sem recordar. Tudo é vida, na nossa caminhada. Sem apego a nada. Vamos sempre existir, temos que prosseguir. Surgimos da luz das estrelas e nos tornamos os anjos do agora. Pois somos nós que fazemos a nossa hora se realizar. Surgimos da luz das estrelas e nos tornamos os anjos do tempo. Vamos viver para sempre, além do céu, da terra e do mar. Oi, Gaspa. Oi, Gaspa. Eu te vejo forte. Eu te vejo saudável. Eu te vejo feliz. Pra quem? Pra uma chinelada. Muita chinelada. Eu te amo. E aí, Gaspa. Obrigada por tudo. Gratidão sempre por todos os ensinamentos. E eu te visualizo muito alegre. Dançando muito, cantando muito. A gente tá com você. Obrigada por tudo. Beijo enorme. Oi, Gaspa. Tudo bem? Bom, você não vai lembrar de mim, porque eu era só uma das bailarinas da Companhia das Luzes. Mas uma vez, no ensaio, você chegou perto de mim e falou que quando eu dançava, dançava uma cigana junto comigo. E eu achei isso incrível. Então, por isso, eu tô aqui toda trabalhada uma cigana pra te falar que eu te vejo forte, te vejo saudável, te vejo gostoso. Dar chinelada em todo mundo, com muito amor, como sempre foi. Sempre foi. Eu te amo, Gaspa. Um beijo pra você. Meu eterno Gasparito, muito amor e gratidão por você. Te vejo forte, saudável e feliz. Oi, Gaspa. Tô aqui pra lembrar uma coisa. A coxia do espetáculo, Faça Dar Certo. Eu compartilhava ao mesmo lado da coxia com você. Aí lá vinha você pro aquecimento. Você vinha lá com a sua cartola, sua malha, a lá, Madonna, Vogue, ó, eu sei. E aí você, pá, pá, se esquentando. Eu já sabia a sequência do seu aquecimento. Aí você entra em cena e de repente, aos poucos, vão entrando os bailarinos. E quando menos se espera, explode os refletores da luz. Cores, energia, a companhia inteira com suas cartolas vermelhas. Acreditar, quem se mora o mundo. Deixar passar as velhas mágoas da dor. Lembra disso? Olha aqui, eu quero dizer pra você o seguinte. Vamos abrir a cortina, vamos ligar o refletor, porque a plateia ainda aplaude. Espero bis. E os aplausos, meu amor, são pra você. Eu te amo, te amo, te amo. Você é um gênio e meu mestre. Gasta. Obrigada. Foi no Infinito 1 que eu rompi uma grande casca. Minha primeira grande casca. Porque depois que você rompe a primeira, o resto vai ficando mais fácil, né? Então eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi no relacionamento com as pessoas, no trabalho, no seu espaço, com você, com todos. Muito obrigada. Já estou te vendo, gordinho. Mais gordinho, mas não tanto, né? Pra não dar aquela exagerada. Muito feliz, muito saudável. E dando suas palestras pra gente, tá bom? E tem alguém aqui que quer te dar um oi. Olha só que eu guardo até hoje, que você me deu de presente. Do Infinito 2. E semana que vem vai ser restaurado. Um beijo pra você. Fica com Deus. Gasta. Eu sou a Célia. Eu fiz Companhia das Luzes, quase todos os espetáculos. E entre os outros cursos também, né? E eu tenho várias lembranças. Pra mim é muito difícil pegar uma especificamente. Mas tem uma que eu acho que é hilária, assim. A gente fazendo aula de balé. Você tava na aula também, eu e as meninas. E aí a gente tava se matando por conta da aula. E eu olhei pra você e você tava lá. Super elegante. Fazendo aula como se nada tivesse acontecendo. E é essa forma como eu te vejo. Elegante. Saudável. Fino. Chiquérrimo. Maravilhoso. Assim que eu te vejo. Eu continuo fazendo aula de balé. E hoje eu tô numa companhia. Chamada Coletivo de Sonhos. Você é uma inspiração pra muita gente. Gratidão. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.